Fala galera do canal Ruliplegames, tudo tranquilo? Mas aqui a gente vai falar com vocês, é o Ruliplegames, estamos aqui pra gravar mais um vídeo E esse vídeo aqui de WoWzinho é o vídeo que eu fiquei devendo pra vocês, né, de Firelands Que a gente ia farmar, vamos tentar pegar a montaria lá, que é uma montaria muito doida Eu vou mostrar pra vocês qual que é, qual que é o boss que vai tentar dropar A maioria já deve saber, né, mas como a galera tá me cobrando aí de fazer o Firelands E tem um inscrito que falou que se eu dropasse ele ia divulgar meu canal pra escola inteira Ia falar que ia postar no Facebook, ia postar em tudo quanto é lugar Então é lógico que a gente vai tentar fazer esse Fireland aqui, beleza? Eu tô aqui em Ogrimar, vocês viram que eu acabei de sair na sala de portais Então pra gente poder ir lá pra o Monte Rijal é bem tranquilo A gente sai aqui, sai de Ogrimar, já vem aqui, ó, Monte Rijal E a gente vai vir aqui na Torre de Sul Furão, o Trono das Chamas Então, olha que céu bonito, cara, que céu estrelado Lembra a piada do papagaio? Ah, que céu estrelado Não vou falar isso no YouTube, mas quem sabe, deixa aí nos comentários Só fala se sabe ou não da piada Manos, eu vou cortar o vídeo então A gente tá vindo exatamente pra esse ponto aqui, tá? Tamo aqui Manos, eu já subi a montanha aqui, ó A gente veio dali, eu já subi, já caí na cara do Gol Caí aqui nesse parte bonita pra arregaçar Aí a gente vai entrar ali Deixa eu só ver se tá Heróico 25, dificuldade da raid Mítico, bota Heróico Heróico 25 jogadores E bora Lembrem-se de esvaziar as bags, né? Eu não consigo esvaziar mais do que isso aqui Porque tem umas coisas que eu uso E eu já vou entrar, já vou chegar entrando aqui Se você quiser summonar o amiguinho, usa a pedra E já vou entrar lá porque a gente tem que correr Aqui, não vamos dropar muito Eu vou fazer um negócio antes, galera Vou resetar, não, não vou resetar o addon Ou vou, ou não vou Aqui, ó, esse é o addon que a gente usa, né? Pra poder coisar Já deu 4 segundos Se eu clicar aqui, ah, ele reseta semanalmente Então como não tem Firelands aqui, a gente já vai arrepiar Já vambora Aí a gente tem que ir andando e matando A foda do Paladino é que se eu descer Eu, por exemplo, vou matar esse cara aqui Beleza, aí eu tenho que correr Tenho que matar uma galera Porque o Xanok, que é um boss que fica dando uma volta aqui Ele tem que ficar putinho Aí quando ele fica putinho, ele vem tentar pegar os invasores Então vou matar esse bonde aqui E é bom que a gente tenta pegar uns lootzinhos, né? Já vai Mas aqui, mano, nesse meio aqui Eu fico meio pade Eu já vou direto na aranhona lá Quem me seguir eu mato Me segue aí Já vai fazendo aquele pull maromba Faz o pullzinho de boa Aí, ó Eu não sei se esses bichos vão me acompanhar até lá em cima Eu vou até aqui nesse grandão e já vou matar todo mundo Já vamos dar um Hadug Hadug Aqui a gente já dá um Um martelo rodado da capoeira Pra poder matar os caras mais fácil Um ataque em área Show de bola Já pego o loot Só veio o goldinho Só veio o gordinho Mas é o gordinho que a gente quer Já estamos com 19 gold luteado Chama, mano, na riqueza Ó, vamos matar essa fênix aqui também Aqui tem que matar a aranha Que tá segurando ela Aí mata outra aqui Coisa que É, não precisa, né, mano? Mas Estamos fazendo porque É didático Vai ter mais alguma? Eu não lembro Ah, ela só vai vazar Então falou Vai com Deus Dá uma montaria Tipo aquilo ali que a gente vai pegar Que eu tô falando que a gente vai pegar Porque a palavra tem poder, meus amigos A gente vai conseguir pegar essa montaria Nessa try aqui E se não conseguir nessa try Eu já vou logar o hug Já vou fazer com o hug também Aí eu vou só cortar o vídeo Colocar na parte que o hug Tá matando o boss E vou abrir lá Pra poder ver se dá certo Beleza? Mata os bichitos aqui Esses bichinhos nem tem Tem muita precisão Já vamos direto pro boss lá Se essas aranhas não me prenderem, né A gente vai direto pro boss Não, já mata esse cara aqui também Essas cara Não gosto deles Já mata aqui também E essa aqui escapou E dá pratinha, cara Pratinha eu não quero pratinha Eu quero gord Quero 500k de gold Olha aqui Eu tô fazendo essas paradinhas Pra gravar E brincando aqui Mas já tô com 30k, véi 30k Tô quase comprando Lightforged lá Daquele golem muito louco Tô quase Dá uma paulada Ela vai dar aquela subida Já vamos ativar as coisas aqui Que eu vou dar só uma marretada Tô aqui Vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem, vem, vem E aí, aranha Vamos? Ah, vou ter que subir lá, véi What the fuck? Cadê o... Outra vez que eu matei ela Ela já Ai, acho que morreu Isso não morreu também Ufa Pegar aqui o loot Show de bola Ó, já veio um cajadão Veio uma espada Veio uns trem Eu clico pra mostrar o mog pra vocês Mas eu não consigo, véi Eu acho que o Elvui tá me bugando Quando eu tô dentro da raid Pra fazer isso Tô em combate Será que é porque eu tô em combate? Aí, não tô mais É, porque eu estava em combate É... A espadona Nem a espada É uma lag E esse cajadão O cajadão não é feio não Mas não sei Com as opções que a gente tem Hoje em dia de cajado, né Eu não sei se valeria a pena Aí, mandos Eu desço aqui E aí que eu faço? Eu tenho que ir matando a galera Pra poder ativar o Shannock Então eu já vou fazendo a... A rapa, né Aí eu vou pegar esse... Esse próximo boss aqui Mata aqui o bond Pega o loot E aqui como é uma DG Que a gente tá basicamente Em mapa aberto, véi A gente consegue sumonar a montaria Pra vender a qualquer momento Isso É uma parada que ajuda demais Diferente de ICC Que ICC você só tem Na verdade Eu acho que em ICC Você não consegue fazer Nenhuma vez, cara Sumonar a mount Eu tô matando essa galera Só pra aparecer o corninho Vão batendo em todo mundo Foda que o paladino é lerdo Dá mais taurin Eu já falei em outros vídeos Pra vocês E pala taurin É foda Aqui eu não lembro Se eu tenho que matar os dog Eles não tão respeitando Porque o Shannock Ele tem dois cachorrão, né Então eu acho que ele fica Meio bravo Quando mata os cachorros dele Mata os escorpiãozinhos Aqui não vai te dar nada Que você fala Meu Deus Que dropzinho Opa Será que eu vou morder a língua? Acho que não Acredito que não A hora que apareceu Uma mensagem na tela Quer dizer que o Shannock Tá bravo E aí a gente já pode Matar ele também Aí, ó A trompa ressoa E o bicho saiu da jaula O monstro Já pega aqui um Cutelo, cutelo, cutelo Matar esses aqui também Agora O ruim dele, mano É que ele não tem um lugar fixo Então ele vai ficar dando Ué Pega o loot Tá vindo bastante coisinha Aí ele nasce E ele fica dando um rolê Vamos ver pra que lado Que ele tá indo Eu acho que ele tá indo pro lado de lá, hein Olha lá Eu acho que ele é esse aqui Não Eu acho que eu tenho que matar mais bichos Feitor Eu vou matar mais alguns Que eu acho que ele não spawnou ainda não Ou é você Não, o Shannock é mais invocadão O Shannock tem uns Tem uns Paranaui diferenciado O nome já é da hora, né Shannock Shannock Parece Mortal Kombat Oh, montaria Eu tô em combate Maravilhoso Aqui tem um boss Mas como é que eu caminho Eu não vou matar esse boss agora não Eu vou lá em cima Aí eu vou descer aqui na montaria Que é o boss da montaria Fica aqui E já vou bater no outro ali do lado, tá E eu tô em combate ainda Por quê? Por quê? Por quê? Daí na volta a gente pega esse tal Desse Shannock isado Eu matei todo mundo E o cara não quer aparecer Ele tá cagando e andando pra mim Por quê? Só um boi Eu não vou sair da minha toca não Vou matar o feitor ali Que eu acho que pode ser Pode ser Olha lá, ó Já tá aqui, ó Tá vendo? É esse trutão aqui que tá Eu vou lá em cima Matar o boss das pernas gigante Mas tem combate ainda, velho Oh, é foda Não tem uma habilidade que fica invisível Que me tira do combate Eu não tenho nada Eu tenho que andar na pé mesmo Vamos a pé E olha a força de vontade do Taurin Pra dar caminhada Pra subir essa ladeira aqui, ó Ai, meu Deus Que ladeirinha Cadê meu codo? Eu não consigo nem chamar o codo, velho Quatro segundos pra chamar o codo Vamos, codinho Esse cara tá atacando Esse fogaréu aqui também Morra Vai, codo Passa no fogo mesmo Porque a gente aqui é sinistro Meu amigo Olha o dano que esse fogo deu, velho Então vamos puxar o escudo Vamos mudar Vamos burstar Vamos burstar Dá a palada na perna Já foi uma perna pro saco Vim bater na outra também Isso aqui era um saco Porque ficava batendo na época Aí você tinha que ficar fazendo o bicho ficar rodando Aí ele ficava rodando E se ele batesse Se pisasse no fogo Dava um dano em área violento Um dos negócios meio doido Ó, dropou aqui um tecido Maneiro Tô em combate ainda Galera, desculpa Tô em combate Não dá pra mostrar os Mas dropou o tecido Pode apertar um shift J Agora a gente vai vir aqui no Alice Razor Pra poder dropar a Mount Mano, mas que pancada que é essa que eu tô Mê, quase morri, velho Nas chamas Aqui, ó Agarra a chama de Alice Razor Alice Razor Waportator Eu só queria Sair do combate Porque o combate É do mal Não posso usar montaria Pra chegar rápido Vamos, filhote É, galera Vou ter que ir na caminhada Aqui na sofrência mesmo Agora é a ladeira, né O boi aproveita o galeio Mano, esse mog Tá bonito Tá bonito demais No final desse vídeo aqui Eu vou postar pra vocês Um novo mog da nova expansão Tá, galera Então eu vou ver se Falta um eco Disso aqui pra eu poder dropar Ó Pra quem compra a expansão Você ganha uma quest Essa quest aqui O Viajante Eterno Ela te dá um transmog E aí falta um Ela dropa de mob normal No Você vai jogando Vai fazendo missão Ela vai dropando E aí tem uma Uma chance Não é lá Aquelas coisas Pra dropar Mas dropa E aí É Depois que você pega 40 Você pega o transmog E eu vou começar a usar Esse transmog do Shadowlands A partir de quando eu dropar Né Você precisa fazer uma vez só Aí você fez uma vez só Você já tá sossegado Mano Eu vou magrar esse bichão aqui Já, ó Logo Sem respeito Já mata ele Antes de ele virar A Fênix Só que ele sempre faz isso Aí agora vai ter uma conversinha Ele vai chamar o O Alice Razor Alice Rator E enquanto isso Eu vou ficar apanhando aqui Pra esse bicho Eu não consigo bater nele Isso aí Meu parceirinho Eu já tenho Olha Galinhada de fogo Que tá vindo pra cima Tá juntando Cara, se eu dropar Essa montaria Que eu vou ficar muito feliz Mano Não é possível Eu vou matar esse polvo aqui Toma aí um Machado rodado Morreu? A mecânica dessa luta aqui É da hora Que a gente tinha que Que Voar atrás dela Né, véi Só que como ele morre muito rápido Não tem como fazer isso Vai lá Seja o que Deus quiser Agora vai abrir o loot Não dropou Oi Mas não dropou Foi nada Olha aqui Eu vou fazer com o Hulk agora Segura a onda aí Galera Cheguei com o Hulk aqui Então a gente vai matar O mesmo boss agora Tentar dropar mais uma vez O bom de ter vários outs É isso, cara Na verdade eu nem tenho tantos Assim, mas tem a galera aí Que tem 8, 10 outs Imagina que loucura Você pode vir aqui Quantas vezes você quiser E matar a montaria Matar pra tentar a montaria Matar a montaria não, né Vamos tentar preservar ela E a parada interessante É o seguinte Com o Hulk Eu consegui chegar aqui Muito mais rápido Porque eu matei uns bichos Aí eu posso ficar invisível Eu fico invisível Eu já saio do combate Eu posso pegar a montaria Só que com o paladino É meio complicado de fazer isso, né Agora aquela parte Que tá preso Uma outra coisa Que eu tenho que falar pra vocês É isso aqui, ó Isso aqui é o Gladius É um addon pvp Que ele mostra as paradas Os timings Se o cara usou ou não O trink E tal E aí eu coloquei ele aqui Do ladinho Ele tá atrás da câmera Nesse exato momento Mas eu sei que não escondeu Não escondeu nada Mas é porque Eu não entrei no pvp ainda Quando eu instalo ele E entro no pvp Ele fica só Ocultado Beleza? Então não estranhem isso aí Na interface Não é uma coisa que está Nada a ver Nada a ver Vamos dar um burstzinho Vamos dar uns... Já era E agora abrimos Seja lá o que Deus quiser E dropamos Que a Maria dropou Atrás da porta Nada Beleza meus queridos Então é isso aí Vamos voltar pro paladino Que a gente tem muito O que terminar Pra ver quanto de gold Que a gente vai fazer Graças a Deus É uma Uma raid Até que rápida Se você for comparar Com outras que temos aí Com o trono do trovão Mas em compensação O trono do trovão Ele dá 3k de gold Numa run que a gente faz Fora os drops aí Que a gente pode utilizar E aqui tem os tokens E o set daqui De Firelands Principalmente o set Estou nesse combate infinito Cara É foda Principalmente o set Plate É bem bonito Não é feio não Aí tem os tokens O dia que eu sair de combate Eu mostro pra vocês Prometo Ah Não matei o Xanok Véi Sabia que eu esquecesse Com o pad Sabia Falei Ué Tá faltando algum boss aqui Ele fica dando a volta Aqui Ele pega Vai dar um passeio Fazendo o cooper diário dele Tranquilidade Mas só que como eu sou um cara sortudo Eu vou sair daqui Ele vai tá lá na PQP Ele vai tá entrando na Na entrada da raid lá E pra ajudar Eu ainda tô em combate infinito Aqui ó Onde que ele tá Vem cá Jusok Cara Eu vou te amassar Xanok Porque você Me fez dar essa voltona Foi Foi mano Beleza Pegamos o machadão E esse é o cara Que vai me desbugar do combate Não né Aparentemente não Vamos Continuar a caminhada Aqui Caminhando e cantando O canal O canal tá crescendo violentamente Nesse último mês Que a gente voltou a gravar Velhos Coisa linda de se ver Quando eu entro no statistics Do YouTube lá Galera tá assistindo os vídeos Estão comentando pra arregaçar É E isso aí Só fortalece Vocês estão ligados E aproveitando pra falar rapidinho Outra parada aqui Manos Não Vou fazer um Vou fazer uma introdução No vídeo Sei lá Vou falar aqui Foda-se Eu fechei uma parada Com noping Aí vocês vão falar Pelo Mas você usava exit lag Mas o exit lag Não tava me ajudando Aí eu falei Ah vou fechar com noping Aí eu fechei com noping E aí Agora O link na descrição Se vocês quiserem tirar o lag De vocês Tá com noping Então Se vocês quiserem ajudar O canal de alguma maneira E vocês estiverem sentindo Que o OMS de vocês Vocês estão tendo muito lag No jogo Vocês estiverem sentindo isso Vocês podem comprar Assinatura Tem de 7 dias Já tem o teste grátis Você pode fazer um teste grátis Lá no site Já clica no link Aí da descrição Não perde tempo não Pelo menos vai lá Conhecer o site Pra você ver que o negócio É profissa E aí depois Se você quiser comprar 7 dias 1 mês Fica a seu critério Se você gostar do produto Depois que você testar E aí você vem aqui Me fala Rulinhas noping Comprei pra sua casa Muito louco Dá lá Pá Porque Aí mano Vocês vão ajudar o canal E é uma parada Que vocês não estão só me ajudando Vocês estão ajudando Vocês mesmos Entendeu Vocês estão tirando o lag Do seu joguinho Vocês estão jogando sossegado Tá apertando a skill Tá saindo naquele momento Maravilhoso Quando você tá fazendo PV pelvis Então Só aproveitando Que a gente tá fazendo isso aqui Então beleza Compre um pin Aí outra coisa aqui Tinha uma conquista Que você tinha que ir andando E você tinha que sentar Não sei quem fez isso aí Toda hora você tinha que sentar Aí você toma explosão Aí você anda mais um pouco Senta Toma explosão Aí você anda mais um pouco Senta Toma explosão Mano Era massa Era massa É o Eu sempre É glória do aventureiro De Firelands Eu acho o nome da Da parada Deixa eu ver se é isso mesmo Glória do aventureiro Das Terras Terras de fogo Não sei se eu tenho Olha Falta duas Pra mim Mano Antes de partir E só o penitente passar Eu achei que eu tinha isso aqui Já Meu parceiro Depois tem que fazer Agora eu não sei O que que tá faltando Depois eu vejo com calma Isso aí Mata outro boss Tranquilidade Estamos terminando A gente vai bater Um K de gold Eu acho que Firelands É melhor do que ICC Pra fazer ICC Só vale a pena Por causa do invencível Mas se eu for Formar um gold Já estamos beirando Um K Tá bem próximo De um K Só que agora Também só tem mais O O Bichão lá O Vou clicar nele Porque eu esqueci Ragnaros Ragnaros Sabia Nunca duvidei Aqui a gente vai dando Aquela caminhadinha Infinita O vídeo só vai aumentando O vídeo só vai ficando gigante Mas eu sei que vocês gostam De vídeos de 50 minutos Quem gosta de vídeos de 50 minutos Deixa aí nos comentários Também que é pra nós saber Tem gente No começo do canal A galera me falava assim Hooligans Mas cara Seus vídeos são muito longos 50 minutos de vídeo Você tá maluco Mas não tem como fazer diferente Mesmo editando Ele fica um pouquinho longo Mas eu acho que fica da hora Porque a gente consegue Passar muita coisa Nesse período Que a gente tá junto Trocando uma ideia Beleza Vamos matar Cara Isso aqui É uma parada Que é uma das coisas Mais lindas Que tem nesse jogo Olha essa cena Olha essa cena Olha esse Ragnaros Mano Isso aqui foi feito Há muito tempo E os caras já mandaram Uma dessa Tokio O É um dos jogos Mais jogados Não tem como Não tem como Aí a gente vem A mecânica dele é da hora A mecânica dele é da hora Bate Pronto Tá morto Acabou a mecânica É que aqui vinha uns bichos Aí você tem que correr Daquilo ali Que vai explodir Vai vir a favela Pra cima de você Aí você corre da favela Aí quando vem Vem o Ele sai Fica com as pernas De fora Aí você vê Que ele é sorvetinho Que as pernas dele é fina E ele é gigante Maromba lá em cima E aí esses caras aqui Vamos matar Chega aí gente Chega aí Chega aí Chega aí Mano Chega aí Aí Tô aqui mostrando pra vocês Eu acho que já morreu Ele já tá morto Aí quebra tudo O foda é só o chão O chão Se tivesse um detalhe de lava Loucura ali Isso é da hora Agora a gente Ele tira as perninhas dele Que não tá malhada GG Tô conseguindo atacar Então morreu Eu não tô ouvindo o jogo Tá mano Então tô fazendo esse vídeo aqui Sem o fone Aí meio que eu não Pá Mas aí o dropzinho Eu sempre achava que a montaria Dropava desse cara Véi Doce ilusão Doce ilusão Bele Fizemos Vou sair da parada aqui E vou ver quanto Que a gente farmou De gordelícia Tá Vou vender lá fora Ah não Não tô mais bugado Eu não estou Mais bugado Posso sumon Na minha Mas não ter Já vendeu Já o O Adam Scrap Ele já vende tudo Que é cinzinha E aí você vai vendendo E vai vendendo Na loguinha Na garrafa Vai vendendo 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 Vende tudo Sem dó Nem piedade Nossa Sombreira Que é da hora Vou pegar ela de volta Só pra vocês verem Olha que da hora Véi O set daqui É bonito É bonito O pior é que eu dropei Muito plate Eu acho que eu dropei Esse bobear Quase que esse set inteiro Nessa Nessa run E quando você quer O engraçado É que quando você vem Aqui e fala Cara eu vou lá Em Firelands Porque eu quero O transmog plate Pegando fogo de lá Você não dropa Uma peça No máximo Você dropa ali Um cinto Plate Você dropa Um pulso Aí você vai fazer O que com isso Cara Não tem como Eu acho que é só O resto O resto eu não posso vender Porque é lá de Gnomecan Beleza Mandos Então deu aqui Deu um pouquinho Mais que CC Que a gente tinha feito Só que não vai estar Salvo aqui Porque resetou a semana Deu 1329 de gold Foi uma farm bacana E como eu fiz isso Duas vezes Por causa do Hug Acabou que deu Um farm Muito bom Beleza Mandos Vou fechar o vídeo Por aqui Então muito obrigado Aquele abraço Não esquece de deixar o like Seu comentário E dar uma olhada Aí no meu ping Para ver se vocês tem Um lagzinho Que vocês precisam tirar Beleza Tamo junto Abraço Tchau 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 Tchau